fazer uso da palavra na tribuna. Em seguida, a vossa excelência será o deputado Rogério Corrêa também aqui da tribuna. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu gostaria aqui de tratar hoje de um assunto que toma conta do país. As pessoas estão passando necessidade. São mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. São mais outros 15 milhões de brasileiros que trabalham fazendo pequenos bicos para poder sobreviver. E essas pessoas todas, e mais aqueles que vivem ganhando muito pouco, estão precisando do auxílio emergencial. O senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro ficam soltando o balão de ensaio. Ficam dizendo por aí que vão ter, vai voltar o auxílio emergencial. Mas cadê o projeto? Até agora, não encaminharam absolutamente nada para a Câmara dos Deputados. Até agora, não encaminharam nenhuma proposta de emenda constitucional com o objetivo de flexibilizar o teto de gastos para que se possa fazer o auxílio emergencial. Ou seja, é um governo absolutamente paralisado, a não ser para fazer especulações na Bolsa de Valores. Porque nada me tira da cabeça que muito do que foi feito em relação a Petrobras, com a demissão do presidente, ou o envio desse projeto, essa medida provisória da Eletrobras, para privatizar a Eletrobras, tudo isso tem a ver com especulação na Bolsa de Valores. Imagina só, depois da queda abrupta das ações da Petrobras, no dia seguinte, com a ação abriu lá embaixo, teve um aumento de 17%. Quem comprou a ação da Petrobras, no dia de ontem, aliás, no dia da segunda-feira, teve 17% de lucro. 17% de lucro. Mas, tratar de assunto emergencial, de auxílio emergencial, esse governo não trata. Está preocupado só com os interesses dos especuladores, dos privatistas, daqueles que querem levar a riqueza do Brasil e a riqueza do povo brasileiro, que querem aumentar a exploração do trabalho em nosso país. E é por isso que o povo, a cada dia que é perguntado, numa pesquisa de opinião, condena esse governo, desaprova esse governo. E não tenham dúvida, a hora que o povo superar essa pandemia, que se um dia, e eu acho que vai ter um dia que a gente vai conseguir derrotar, através da vacinação, vai ter muita gente na rua, vai ter muita gente protestando, porque é uma situação insuportável. Por isso que nós aqui estamos lutando e vamos continuar lutando. Auxílio emergencial já, R$ 600,00 para quem precisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Com a palavra agora da tribuna...